Nesse caso, a videira está alta, como ela é uma trepadeira, ela vai muito bem nessa altura, porque aqui ele vai por um carro normal, esse tipo de condução, que se chama latada. Quando fala latada, é condução de videira alta, ou também se chama carro-manchão. Porque as videiras têm oito tipos, mais ou menos, de condução de videira. Então, essa é uma condução, tem condução de rua, que a videira fica um metro e meio de altura, e tem os madeiramentos próprios, que eu tenho fotos, vou mostrar para vocês. Então, a videira, o mais importante dela, é você, dependendo da variedade da uva, tem o espaçamento entre os pés de uva. Como assim, Sérgio? Se é variedade de uva comum, a gente compra no mercado, uva de terra rosa, a gente chama uva comum, são as famílias americanas. São videiras que você planta não mais do que um metro e trinta uma da outra, de distância. E dois metros, dois metros e dez por rua. É uma base, que é a videira que vai produzir dois a quatro quilos de uva. Quando você já tem um outro tipo de padrão de videira, que a uva, a família dela, é cachos maiores, é cacho de mais produção, o que seria um metro e trinta, uma variedade, nessa outra variedade vai ser dois metros, dois metros e vinte de distância um pé do outro, que a rua não é dois metros, dois metros e dez, é três metros de distância. Se é variedade de uva que nem esses galhos que ele trouxe, família da Itália, Benetaca, uva sem sementes, são videiras que tem a poda longa. Então, a videira já é quatro metros de distância uma planta da outra e quatro metros de distância rua para rua. Então, não é nada de qualquer jeito. Tudo tem a sua base. Então, se alguém for plantar um dia cinquenta videiras, não adianta falar, eu plantei cinquenta videiras. Aí eu faço a pergunta, mas você plantou cinquenta videiras com a uva? Ele fala, não sei. Então, pela prática, o cara já plantou nas distâncias erradas porque ele não teve a mínima orientação. Então, se começa a plantar as videiras nas distâncias erradas, por exemplo, uma videira que precisa de um certo espaço porque ela carrega cachos grandes, se você começa a tumultuar uma videira perto da outra, uma videira acaba atrapalhando a outra e você não tem produção de cachos. Fica uma produção baixa, porque a videira está uma atrapalhando a outra. Então, como a videira é uma tripadeira, você conduz ela na poda. Isso é uma coisa que vocês vão aprender com o tempo, isso é muito longo. E a poda, também de videira para videira, tem a sua diferenciação igual à plantação da muda. A muda que é uma norma de distância. E a poda também. Se esse tipo de uva, que é a uva comum americana, ela produz bem, vocês vão ver eu fazer um pouco hoje, vocês não vão entender o que eu vou fazer, parece confuso, mas vocês vão olhar, vocês estão começando a abrir a primeira vez, vocês vão começar a entender aos poucos. Uva comum, normalmente a poda dela, a gente deixa ela, quando for podar, subir na escada, vocês vão entender. Ela aceita ser poda, podando com duas ou três gemas, ao longo da guia-mãe. Vocês vão ver o que é guia-mãe, depois eu vou explicar. Tem variedade de uva para produzir cacho de uva, já não aceita poda curta, que é duas ou três gemas. Já gosta com cinco ou seis olhos, cinco ou seis gemas. Seria poda média. E variedades de uva e talha, e outras uvas especiais, que não tem semente também, já são podas longas, com dez ou doze olhos por poda. Então, se poda de videira, de cacho grande, é doze olhos que a gente deixa para dar cacho de uva, uma videira adulta de uva e talha, dependendo do tamanho dela, tem videira, dependendo da idade da videira da uva e talha, se deixa doze a quatorze varas de doze olhos numa planta. Imagina uma planta videira com doze galhos que você podou, com doze olhos, vai ter mais ou menos um metro de comprimento. Então, imagina uma videira itália, se deixar de doze a vinte galhos de doze olhos, ou dez olhos. É enorme, não é? Por isso que elas têm quatro metros de distância. Como você vai amarrar os doze galhos? Então, uma armação de madeiramento é diferente. A condução é diferente. Quando é uva comum, a rua da uva já é uma rua mais modesta, o tipo dos arames, o tipo das madeiras. Porque a uva é um pé menor. Então, a rua não é tão carrujada que nem videiras grandes, entendeu? Então, às vezes você está falando assim, Sérgio, mas você está falando sobre esse tipo de assunto, eu tenho só uma uva no meu quintal. Já entendi. Mas eu estou dando uma geral para vocês terem uma noção. Que plantar uma videira ou qualquer árvore frutífera por favor, não é?